Eu quase morri, não. Eu não aguento mais 15 minutos de step, não. Não, eu, Claudio, soou tanto que tinha um lago embaixo dele. Imagina. Magalha. Magalha. Ô, Magali. O que que houve? Você não conseguiu me ir pra dividir o apartamento? Magali, eu sei que você não gosta de pedir ajuda pra sua mãe, mas nesse caso, né? Não, Luísa. De repente, ela vai se sentir bem te ajudando. Esse dinheiro é tão pouco pra ela. Não é o dinheiro. Enquanto eu se sentir bem, minha mãe não sente nada. Ela nunca sentiu. Ela foi educada pra não demonstrar emoção. Ela pode não demonstrar, Magali, mas... Ela é sua mãe, né? Mãe? Ela me educou como se eu fosse uma boneca. Me conhecendo como vocês me conhecem, vocês não podem imaginar o que eu passei na mansão dos Assis Albuquerque. Era tão grande assim a sua casa. Um monte de quartos, um monte de empregados, um monte de babás. Ela não deixava eu pegar em nada. Nada. Tanto cristal, tanta prata. Tantos quadros, tanta coisa bonita. Aparecida. Aparecida. Tira essa criança daqui. Ela vai sujar o meu tapete persa. Cuidado pra ela não quebrar a minha jarra chinesa. E eu... Como era considerada um perigo pras antiguidades... Era levada pela copeira pros jardins. Aí eu ficava lá. Sozinha. Sozinha. Sem ter ninguém pra brincar comigo. Porque ela também não queria que eu me misturasse. Mas... Magali... A minha mãe também não gostava quando eu mexi na cristaleira dela. Ela me educou pra ser uma... Moça de sociedade. Uma patricinha, uma dondoca. Eu não consegui, gente. Eu juro. Eu tentei. Eu quis, gente. Mas eu não consegui. Minha natureza era outra. Minha natureza é outra. Mas e o seu pai? Ele não se metia. Dona Maria Odóxia sempre mandou nele. Ela controlava tudo. Sempre. Vocês acreditam que ela... Ela nunca perdeu o controle. Nem... Nem sequer levantou a voz pra mim. Nunca. Nem quando ela soube que eu ia sair de casa... Ela perdeu a pose. Ela só disse assim. Não se esqueça... De mandar os cartões... Com o seu novo endereço. É... Mas... Vocês nunca se veem? Desde que meu pai morreu... Desde que meu pai morreu, ela... Mora metade do ano em Petrópolis e outra metade ela passa viajando. Viajando? Seis meses por ano? De navio. A gente raramente se vê. Ela vive nesses cruzeiros. Magalia... Eu... Eu sei que deve ser difícil isso pra você. Eu não sei o que eu ia fazer se eu tivesse uma mãe assim, então... 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 Não precisa, Lu, tentar achar palavras. Eu sei. Ô, Magali... Eu também vivo me estranhando com a minha mãe. Mas, pelo menos, a nossa relação é mais calorosa, né? Olha, Magali, eu não entendo como é que você conseguiu superar isso tudo, viu? Por que sua magá, magnífica? Mais uma crise, menos uma crise, gente? Eu tô me lixando. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou sair dessa numa boa. Tchau. Tchau. Agora eu entendo por que a Magali detesta saber nada por qualquer pessoa. Ai... Tainá, eu ia detestar ter uma mãe como essa Maria Odóxia. Ai... Que saudade da minha mãezinha. Tchau. Tchau.